Oi gente, tudo bem? Não se assustem com essa minha carga lavada, com esse cabelo todo arrepiado que eu tô aqui porque acabei de testar pra vocês o novo truque que viralizou na internet que é fazer cachos usando uma garrafa pet e um secador de cabelo. Gente, será que esse negócio funciona? Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui pra vocês, espero que gostem, tá? Eu fiz um vídeo lá no Vigo Vídeo, vou deixando aí na tela pra vocês, fazendo essa técnica assim que eu vi. Só que eu fiz de uma maneira errada porque eu não tinha entendido direito e tinha até funcionado mas eu só tinha feito aqui na parte da frente. Então, depois que eu vi vários vídeos já que já tá viralizando, eu comecei a entender melhor como é que funcionaria isso e resolvi fazer da forma certa. Essa forma que eu fiz antes, eu fiz com uma garrafa de iogurte grande, branca mas agora eu venho aqui mostrar pra vocês com uma garrafa petzinha de água mineral mesmo, que é transparente e só uma dica, tomem cuidado porque a garrafa pode derreter. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas é muito calor pra ela, tá? Bora lá ver! Bora começar, gente. Peguei a garrafa aí e separei o cabelo em algumas mechas porque era pra tentar fazer no cabelo todo, tá? Então, coloquei aí a garrafinha, o cabelo dentro da garrafa e ó, o buraquinho tá aí e é por aí que eu vou colocar o secador. liguei o secador e nessa parte da frente aí, ele começou a rodar e aí vocês vão vendo depois como é que é atrás do cabelo que é bem mais complicado. E aí lá vai careta porque começa a queimar o dedo, você não aguenta. E ó, formou aí mais ou menos um cachinho. Mais ou menos, mais ou menos. Agora eu tô enfiando aí na parte de trás e eis o problema porque você tenta colocar o secador, não tem nem posição, assim. É bem ruim, não foi nada fácil e vocês vão ver aí como é que foi, né? Porque foi difícil. E ó, pá, fail. Tentativa número 2 porque a gente é brasileiro, não desiste nunca. Bora lá. Tentei de novo, gente, porque brasileiro não desiste. E deu errado também. Voltei pras partes da frente que ficou mais fácil, né? de fazer, vocês viram aí, ó. Tá funcionando até o momento. Aí tava até rodando e tal, mas bem mais ou menos, ó. Não ficou nada incrível, não. Vamos de novo, a gente não desiste. File. Tentei aí nessa mecha um pouco mais de trás, mas também mais alto na cabeça, que ela era mais longa e aí, como vocês podem ver, não deu certo também. Tentei de novo. É pro lado contrário, lado de cá. Agora foi. Não foi direito não, gente, ó. Na verdade, em bola, o cabelo todo. Aqui, ó. Até que ficou aqui só, mas na ponta. Tentando fazer esse trem dar certo, fui na parte da frente agora de novo, gente. File de novo, Jesus. Até que deu alguma ondulação, mas nada daquilo esperado, nada do que eu vi na internet. Vamos fazer nesse daí agora. Que é a parte toda da frente. E ele até fez que ia dar uma enrolada e... Ó, não sei. Faz o cacho. Tá vendo? Faz. Só que... Ele embola muito. Aqui. O cabelo. E eu acho que pra fazer nas partes de trás, não é tão viável. Talvez se você tiver um cabelo grande, você puxe pra frente e faça. Aqui, talvez funcione pra você. Porém, eu acho que é trabalhoso demais. Tipo, eu acho que é uma alternativa se você quiser ondas leves, tipo praianas. E se você realmente não tiver um babyliss. Porque eu acho que também não vai durar isso aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou, então, essa parte do cabelo. Vou soltar um pouquinho, ó. Até que dá um movimento legal. Deixa eu puxar aqui. Até que dá um movimento legal, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Até que dá um movimento, gente, ó. Ainda tem um cachinho aqui. Talvez, se você tiver o comprimento que eu tenho agora e você queira só ondular, vai de boa. Dá pra sair com esse cabelo aqui e tal. Agora, pra enrolar, ele não enrola, não. Essa promessa aí não tá funcionando no meu cabelo. Apesar que eu já vi vários vídeos super legais e que as meninas conseguiam. Ó. Esse aqui é o meu cabelo natural. E esse daqui é ele com enrolado na garrafa. Tá mais brilhoso por causa do jato do secador. Tá vendo? Agora, por último, eu vou fazer essa mexinha aqui. Porque essa tá bem na frente, pra gente ter certeza absoluta se isso vai funcionar ou não. Na verdade, a gente já sabe, né? Mas eu quero fazer só nessa partezinha aqui da frente. Vamos fazer de novo? Se você, depois, com ele ainda quente, ainda fizer assim... Talvez não funcione. Eu vou colocar o cabelo aqui, gente. Assim. Gente, a gente é brasileiro. Nós não desistimos, não. Como é que essas chinesas fazem isso? Ai, descambotóia tudo. É isso aí, né, gente? Eu nunca fiz esse tipo de vídeo testando coisas loucas da internet. Mas eu tinha testado esse e deu certo no vídeo. Só que eu não tinha testado no cabelo todo. Então, como vocês viram aí, no cabelo todo, pro meu comprimento não funcionou. Eu tenho muito cabelo. Cabelo é grosso. Talvez um cabelo mais fininho, um pouquinho mais comprido. Funcione melhor. E conta aqui pra mim se você já testou essa bizarrice aí. Se funcionou no teu cabelo, porque eu quero saber tudo, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.